Olá, eu sou a professora Débora Martins e hoje nós estamos aqui no podcast da Escola de Negócios. Como sempre, eu trago algum convidado especial para dar aquela dica, aquele toque, para inclusive aconselhar a quem está começando no mercado a empreender. E hoje eu tenho aqui uma convidada, aquela que descasca abacaxi. Você vai entender por quê. Que é a Juliana Orias. Ela vai contar... Orias, ela vai me corrigir se estiver errada. Ela é dona de uma agência de propaganda que trabalha questões relacionadas à marketing digital, da toda assessoria que você precisa para turbinar o seu negócio. Estão necessários nos dias de hoje. Juliana, seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui com você. Me corrija, o seu nome é Juliana? Orias. Orias. Muita gente fala Orias. Orias. A gente coloca um U aí no meio para dar um toque. Mas, no geral, você faz o quê? Descasca abacaxi, é isso? Olha, esse daí, inclusive, é um jargão que a gente usa na nossa agência, hein? É, por que o abacaxi, né? Todo mundo pergunta, ai, por que o nome da agência é abacaxi? É porque, geralmente, abacaxi a gente associa aquela coisa muito difícil, né? Nossa, hoje eu tenho que resolver um abacaxi. E quando a gente fala de conteúdo digital, quando a gente fala de se dar bem digital, a gente fala, isso é muito difícil. Não, a gente está aqui para descascar esse abacaxi, né? Ótimo. E assim, Juliana, de fato, a gente realmente vê muito conteúdo na internet. Então, é toda hora um vídeo, ai, mudou o algoritmo, ai, você tem que fazer isso, você tem que mudar seus posts, ai, agora você tem que usar cores e... E a gente realmente fica perdido. Então, você é uma dessas pessoas que salva a gente, é isso? A gente está em constante inovação, né? Não tem jeito. Quem trabalha com criação de conteúdo tem que saber de tudo que está em alta, trend, e não só trend. Eu sempre falo muito, assim, para os meus clientes, né? E para as pessoas que a gente presta consultoria, que o importante é você saber a sua identidade. Às vezes, o que está em alta não conecta com aquilo que está dentro da sua marca, que está dentro da sua identidade pessoal. Então, não vale a pena seguir, né? O que vale a pena? Vale a pena aquilo que conecta com o seu negócio. Porque quando as pessoas se conectam com o seu negócio, se conectam com você também, né? Então, isso faz toda a diferença, você saber quem você é e aquilo que você quer transmitir, né? Então, não é só seguir as tendências, né? Isso, é porque o pessoal acaba se perdendo nas trends, né? Eu vejo muita gente, assim, tem algumas, claro, super criativas, engraçadas, mas tem umas que realmente saem fora da proposta do cliente, né? O que ele quer transmitir. Eu lembro que há um tempo atrás, uma das coisas que me irritava muito eram médicos, né? Fazendo algum tipo de trend e acaba... Eu acredito que isso, pelo menos no meu ponto de vista como cliente, acabava descaracterizando um pouco, perdendo a credibilidade, né? Eu via muitas pessoas aplicando botox em si mesmas, fazendo umas coisas assim que eu falei assim, gente, isso perde totalmente o sentido, perde a credibilidade, né? Será que essa pessoa vai me atender de maneira correta? E essa sua colocação é extremamente importante, né? O que o cliente quer nem sempre é aquilo que o cliente precisa. Isso, exatamente. E esse, na verdade, é o trabalho de uma agência. É você identificar qual que é a personalidade daquele cliente e eu falo pessoa mesmo. Porque às vezes a pessoa vem, ah, não, mas é a minha empresa. Só que a sua empresa é parte muito grande de você, né? Sim. Então, a gente sempre tenta identificar qual que é a personalidade daquele cliente que conecta com ele, porque às vezes é uma pessoa muito tímida, aí vai chegar numa trend, vai ficar muito mecânico, não vai ficar legal. E também tem muita questão em relação ao nicho que a pessoa trabalha, né? Como você estava falando, médicos, biomédicos, né? Fazendo algumas trends que você fica assim, e aí a confiança, né? Isso. E a pessoa chega... E é uma área muito sensível, né? Então tem que tomar muito cuidado. Então, a questão de você entender a personalidade desse cliente é 100% do trabalho. Por quê? Porque você entendendo essa personalidade, você consegue identificar o que dentro dessas trends, o que está rolando no mercado, o que vai conectar com ele, o que vai conectar com o negócio dele. E mais do que isso, vai conectar as pessoas a ele, né? Porque esse é o maior trabalho da rede social, né? E o que a gente vê muito é as pessoas querendo aparecer, né? Isso. É, e só aparecer não resolve muita coisa, né? Você aumentar seguidores não quer dizer que você vai ter muitas vendas, né? Não traz isso. Então, o que você precisa entender é que o trabalho que você precisa desenvolver na rede social em relação a uma empresa, alguém que quer se posicionar realmente como autoridade, você precisa entender os nichos que você vai trabalhar, os lugares que você vai trabalhar, e também entender o que as pessoas que você está buscando, estão buscando também, né? Isso. Então, por exemplo, você procura um médico, você quer confiança, você quer descrição, você não quer um médico que fica postando, olha, com o que eu estou aqui? Eu estou aqui com ginecologista. Você não quer isso, né? Então, descaracteriza, né? Como você falou, e também traz uma outra parte que é muito perigosa, né? Hoje a gente tem a questão da lei LGPD, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado disso em relação a muitas áreas, né? Principalmente a área de saúde, áreas que são mais sensíveis à educação também, tem que tomar muito cuidado quando a gente trabalha. Eu tenho um cliente que ele é uma escola infantil, né? Então, a gente toma muito cuidado com os conteúdos que a gente vai postar, né? Sim. Sempre mandar essa autorização para os pais, para ver se os pais estão de acordo, né? Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. E hoje tudo está na rede social. É verdade. Mas muita coisa é feita ali de forma muito amadora, às vezes, né? Ah, não, mas eu quero ficar famosa, eu quero aparecer, né? E às vezes isso está dando um tiro no pé, né? Verdade, verdade. E assim, agora eu vou falar de uma coisa que é nítida aqui, não sei se vocês perceberam, mas parece que a Juliana nasceu para isso, né? Ah, será? E vem cá, Juliana, me conta como que você começou. Você sempre foi das redes sociais, da comunicação. Como que... Conta um pouquinho da sua trajetória profissional. Ah, essa parte é engraçada. Não era, não. Eu era muito tímida. Eu era uma criança muito tímida, né? E aí com... Sei lá, acho que depois da oitava série, assim, sabe? Eu sempre fui vítima de bullying dentro da escola. Muito, 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 muito. Nossa, a menina estranha, esquisita. Sempre gostei de coisa meio esquisita mesmo. Essa é a realidade. Hoje eu descobri que o diferente é legal, né? Mas na época da escola, ninguém quer ser diferente. Você quer se igualar ali, né? E eu era muito vítima de bullying, né? Só quando chegou, assim, nessa fase da oitava série, que eu acho que é aquela fase que a gente está entre a criança e adolescente. É, meio assim, né? Eu comecei a entender que eu precisava me posicionar de alguma forma. Eu precisava aparecer, assim, né? Aparecer no sentido de eu precisava me encontrar, quem eu era, né? Me posicionar como quem eu era. E aí eu fui para um outro lado, assim. Eu fui estudar artes, na verdade. Eu estudei dança por muitos anos. Então, esse estudo na dança me fez parar de querer estar igual aos outros. Então, me fez entender o meu lugar no mundo ali, né? Então, eu perdi um pouco da timidez, me ajudou a conversar melhor com as pessoas, né? Eu me portar perto de outras pessoas. Isso foi me ajudando, né? E eu sempre gostei muito da área de criação. Então, tanto na dança, né? Publicidade, tudo. Eu sempre gostei muito de criar, estar dentro de projetos novos, sabe? Dar novas ideias. Sempre gostei muito disso. Então, eu fui para... Depois da dança, eu me formei em dança. Depois da dança, eu me formei em publicidade. E me encontrei, assim, na publicidade. Assim, são muitas áreas voltadas. Publicidade são... É, rádio, TV, novela. E a gente tem hoje redes sociais. Na época que eu me formei, não existia ainda. Não existia, é isso. Não, não existia nada de redes sociais. Era uma coisa, assim, muito distante a gente pensar ainda, né? Mas eu me encontrei ali na área de criação, né? Mas, assim, dentro das redes sociais, aconteceu de uma maneira bem difícil e também uma maneira que eu não imaginava que ia acontecer, né? Eu sou mãe, tenho quatro filhos, né? E aí, eu fui tendo gestações em sequência, né? Então, eu fiquei muitos anos ali, voltadas. Voltado para aquela... É, ali naquele mundo. Ô mãe, ô mãe, ô mãe. Então, assim, eu já tinha me formado, mas eu nem dei sequência. Parei até de dar aulas de dança que eu dava, né? Parei de dar aulas. E aí, tinha uma amiga minha, que ela era muito próxima, né? E aí, ela sempre me observando, ela... Não, olha, eu vi uma coisa... Tava bem perto da... Tinha tido a pandemia. Tava, assim, naquela fase que a gente tava saindo do lockdown. Começando, é. E eu sou de uma igreja, né? E aí, ela falou assim, olha, a gente precisa dar um up nas redes sociais da igreja, porque eu vejo que a nossa igreja não está no digital. E nesse tempo de pandemia, a gente perdeu muito as pessoas, né? As pessoas estão sedentes, mas assim, eles não têm pra onde... A gente não tem como fazer ainda o presencial, e eles não têm essa conexão no digital. E aí, eu falei, ah, tudo bem. Ela falou, você não é formada em publicidade? Eu falei, ah, sou, mas tô, né? Meio enferrujada ainda, né? Não, olha, tem uma mulher na rede social que ela conecta muito com você, não sei. E ela faz um trabalho de gestão de redes sociais. Eu queria que você assistisse o canal dela. Gente, eu devorei o canal dela. E assim, uma semana inteira, eu maratonei, assim, o canal inteiro dela. Eu me conectei muito com ela, assim, com a história de vida, com o estilo do trabalho dela. Hoje, eles são a maior agência que existe no Brasil em relação à gestão de redes sociais. São eles, né? E eu me conectei muito com ela. E aí, eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. E assim, eu tava numa fase que eu falava assim, ah, acho que não dá mais nada, não vou fazer mais nada. Vou ser mãe, tá tudo certo. E eu acho que toda mãe passa por isso, né? Tem essa fase. Esse é meu cargo definitivo. É, você fala assim, o que eu vou fazer depois disso, né? E aí, eu me conectei com eles, eu comecei a fazer curso com eles, me formei com eles. E assim, foi uma coisa tão engraçada, porque eu comecei a fazer esse trabalho pra igreja. E dali, outros empreendedores começaram a ver o trabalho que eu tava fazendo. E aí, não, quanto você cobra? Eu falei, eu nem sabia que dá pra cobrar. Nem tinha presticação, né? Não, imagina. Não tinha nem noção, hein? Fui aprendendo, assim, né? Conforme o curso, conforme as aulas, às vezes, foram ensinando como fazer essa reunião. Nossa, reunião, gente. Pra mim, isso era... Nossa, era um cúmulo do objetivo de fazer uma reunião. Como que eu vou me pos... Como eu vou vender? Não tinha essa noção, né? E aí, eu fui me conectando com eles cada vez mais. E os clientes foram vindo, vindo, vindo. E o negócio foi ficando muito sério, né? O trabalho foi dando muito resultado. E eu acho que também vem muito... Eu acho que todo empreendedor passa por isso, assim, né? O começo é, eu vou fazer um teste, né? Isso. E aí, depois, alguém valida o seu trabalho. Aí, você fala, nossa, acho que eu fiz um bom trabalho, né? E aí, depois, você mesmo se autovalida. Porque tem muito isso, né? Você se sentir seguro. Às vezes, quando eu vi um trabalho muito diferente, eu falava assim, nossa, como que eu vou fazer esse trabalho? Eu nunca fiz isso, né? Muito desafiador. Muito. E aí, você vai aprendendo, né? E vai aprendendo a se autovalidar também, né? Achar valor no seu trabalho. Então, foi acontecendo isso, né? A agência abriu oficialmente em 2019, né? Só que em 2022, o que aconteceu? Essa minha amiga era minha sócia, né? Ela descobriu um câncer. E aí, o câncer tomou conta do pulmão, tomou, assim, né? Ela passou por várias químios, já tinha tido uma... Como se fosse uma remissão, né? Que eles falam entre remissão. Só que aí, depois, o câncer foi pro pulmão. Ficou muito, muito sério. E ela chegou a falecer. E aí, eu fiquei assim, sozinha na agência. Deu aquele, né? Aquela murchada, fiquei sozinha. E aí, quando foi em 2022, meu esposo, ele tinha outra empresa. Começou a se interessar pela parte do audiovisual. Começou a fazer alguns cursos, né? A gente começou a comprar um pouco de equipamento, as coisas todas. E aí, ele veio pra dentro da agência também. Foi quando a gente conseguiu, assim, alavancar mesmo, assim, eu falo. Foi a agência que começou a andar. Por quê? Porque aí tinha um outro olhar, né? Isso. A gente passou aquela fase ruim, né? Que a gente tinha... Que eu contei. E a gente começou a conseguir, assim, crescer realmente, sabe? A ser visto, as pessoas indicarem. Foi aquele up, né? Foi, foi. Deu uma força. Que interessante. Isso entregou o seu marido, né? É, é. Nossa, você deu ouvir isso. Talvez ele vai nos assistir, né? Vai, vai ter que assistir. Mas sim, nada pessoal, viu? Nada pessoal. Mas tem tudo a ver com a questão de gerar oportunidade também, né? Sim, com certeza. Então, você vê, as pessoas trabalham em outros nichos e, de repente, o digital vem e acolhe. E quem é bom, realmente, vai se destacar, né? Aquilo que você falou, principal, da questão da validação. Eu acho que isso é um fator muito importante. E, assim, quem está começando hoje, eu acho que a sua fala para as mulheres, principalmente, né? Para as mulheres que são mães, que, às vezes, até tem alguma formação, tem conhecimento em alguma área específica, que dica que você dá? Porque mãe de quatro. Não é fácil, gente. Não é fácil. Mãe de quatro. E, de repente, você se vê se reinventando profissionalmente. Então, acho que você tem muita coisa para falar. Mas, pelo menos, dá uma dica aí para as mães que queiram, né? Ou abrir o seu próprio negócio, ou retornar, né? Retomar as suas carreiras. Sim. Eu acho que essa fase da maternidade é uma fase que suga muito, né? E eu senti isso na pele. Eu vi muitas mães, assim, conversando, assim. Eu senti muito isso também. A gente perde um pouco da nossa identidade. Um pouco do que a gente gosta, do que a gente quer fazer, né? Os nossos sonhos. Não que a gente deixe de sonhar, né? A gente não deixa de sonhar. Mas a gente foca muito os sonhos voltados para os filhos, né? A maternidade. Isso é até um estudo, gente. Eu achava que isso era balela, assim. Coisa... Não, não. Coisa cabeça. E eu vi um estudo falando mesmo que quando a gente se torna mãe, uma parte do nosso cérebro é dedicada para os filhos. Então, assim, como que a gente vai se dedicar a outras coisas? É bem difícil, né? Mas, assim, o que eu daria de conselho que aconteceu comigo é se conecte com pessoas que possam te trazer uma outra visão, né? Como eu falei dessa minha amiga, ela enxergou algo em mim que eu não estava enxergando naquele momento, né? Ela me deu, assim, um olhar para mim mesma e também para uma aptidão, uma habilidade que eu tinha que naquele momento talvez eu não ia desenvolver. Ela era adormecida, né? Então, você se conectar com outras mulheres, com outras pessoas que possam te alavancar, que te dão uma nova visão da vida, isso faz toda a diferença, né? Eu tenho ouvido muito isso em várias palestras de outros empreendedores falando, pense fora da caixa, né? E eu achei super interessante nessa última feira que teve agora, né? Do empreendedor. Do empreendedor. Na palestra do Caíto, ele falou uma coisa, assim, que me marcou muito. Ele mostrou uma foto da Avenida Paulista em 1999. E ele falou assim, olha, essa é a foto aqui da Avenida Paulista, o mesmo trânsito. Olha a cor dos carros, eram todos coloridos. Vermelho, azul, amarelo, né? E aí ele trouxe uma foto de duas semanas atrás, todos cinzas e branco. Aí ele falou assim, isso é pensar fora da caixa. Você não pode ser mais um cinza e branco, né? E realmente isso, as mulheres, nós somos criativas por natureza, né? Eu falo assim, em todas as áreas. Você teve uma dificuldade financeira, você vai se reinventar ali no seu cardápio, você vai se reinventar na sua casa, mas você vai dar um jeito daquilo dar certo, né? No seu negócio, é a mesma coisa, né? Você tem uma fase boa, nossa, você consegue, né, diversificar. É, dar lugar para outras pessoas e tudo mais. Então, pensar fora da caixa, isso em todas as áreas. Pensar fora da caixa, de repente, você vai ser uma pessoa que não é da sua área, né? Sim. Eu gosto muito, quando eu vou dar consultorias dentro das empresas, eu sempre falo sobre isso, que é a questão de você pensar fora da caixa, não é você olhar o seu nicho e estudar só o seu nicho. Não, vai em todas as áreas, vê o que tem de bom, sabe? O que você pode pegar para o seu negócio e trazer de inovação para isso, né? Então, assim, o primeiro passo é se conectar com pessoas. Se conecte com pessoas que possam te tirar dessa caixa. A caixa de ser mãe, né? Isso. Sai um pouco da maternidade, vai viver outras coisas, né? Nem que seja pelo digital mesmo, né? Exatamente. Ai, Juliana, que delícia conversar com você. Ah, que bom. Gostei muito. Como diria Balzac, a alegria só pode brotar entre aqueles que se sentem iguais, né? E por isso, se a gente se olhou, se a gente sorriu e se a gente tem coisas para compartilhar, é porque a gente se conectou. E eu vou encerrando por aqui, infelizmente, e deixo a câmera aberta para você passar os seus contatos, aí como é que as pessoas te acham nas redes sociais. Claro. Quem quiser conhecer um pouco mais, né? Da Abacaxi Brand, é só entrar pelo Instagram, arroba Abacaxi Brand. Ou pelo meu também, que é o que eu mais produzo conteúdo, Ju Abacaxi. E também pelo nosso WhatsApp, 11953829290. A gente está aqui para descascar esse abacaxi para vocês. Maravilha. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigada, obrigada.